Eu sou a melodia dos anjos Dizendo que santo tu és Toda a terra enche da tua glória Porque, Senhor, maravilhoso tu és Eu sou a melodia dos santos Dizendo que santo ele é Que proporcionou-me a mim Uma nova chance de ser feliz Maravilhoso tu és Hoje tenho alegria em dizer Que os meus sonhos e planos ele reescreveu E a incerteza de antes Deu lugar para a chance E o rei mostrar que eu posso vencer Por isso eu te amo, Senhor Que cuida de mim E o nome da morte me libertou E riu por mim Mesmo sem merecer Amou-me primeiro Sem interesse em alguém Me chamou Apenas pra te adorar Eu sou a melodia dos santos Cadê os santos aí? Dizendo que santo ele é Que proporcionou-me a mim Que proporcionou-me a mim Uma nova chance de ser feliz Que maravilhoso tu és Que maravilhoso tu és Hoje tenho alegria em dizer Que os meus sonhos e planos ele reescreveu E a incerteza de antes Deu lugar para a chance E o rei mostrar que eu posso vencer Por isso eu te amo, Senhor Que cuida de mim E o nome da morte me libertou E riu por mim Mesmo sem merecer Por isso eu te amo, Senhor Que cuida de mim E o nome da morte me libertou E riu por mim Mesmo sem merecer Homem primeiro Sem interesse em algum Me chamou, joga a mão pra cima assim, ó Pra te adorar Oh, 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 oh Apenas pra te adorar Oh, 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 oh Pra te adorar Oh, 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 oh Apenas pra te adorar Yeah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Yee,a, króla, yaa